Mas uma personalidade decide entrar para a política. Luísa Mel foi oficializada como candidata à vereadora de São Paulo pelo Partido União Brasil no sábado, 20 de julho. A ativista, que tem uma trajetória de mais de 22 anos na defesa dos direitos dos animais, aceitou o convite e entrou na corrida eleitoral. No início de sua carreira, Luísa Mel destacou-se por trazer à tona a discussão sobre a abolição das carrocinhas. Seu trabalho incansável resultou em importantes conquistas para a causa animal no Brasil. Recentemente, a ativista voltou a ser destaque ao reativar seu instituto. Sua atuação foi crucial no resgate de centenas de animais abandonados durante as enchentes no Rio Grande do Sul, reforçando seu compromisso com a causa animal. Outro marco em sua trajetória foi a denúncia contra os testes em animais. Luísa resgatou 178 beagres que eram usados como cobaias em laboratórios, ganhando o reconhecimento nacional por sua coragem e dedicação. Na coletiva de imprensa, Milton Leite, líder do União Brasil em São Paulo, ressaltou uma das principais propostas de Luísa Mel, a criação da Secretaria de Proteção dos Mananciais e Defesa dos Animais. Esta proposta é central para o apoio do partido ao prefeito Ricardo Nunes. A Criação dos Mananciais